Então, Tatu, o Tribunal Regional Federal manteve a condenação da Caixa Econômica e do município de Umorama ao pagamento de indenização por danos morais para um casal que foi vítima de um erro no sorteio de uma moradia popular. O casal foi anunciado como ganhador de uma casa no sonho meu. No entanto, após receberem as chaves, a mulher foi informada pelo setor de habitação do município que havia ocorrido um erro da administração da Caixa e que, na verdade, ela não tinha sido contemplada com o imóvel. Houve um equívoco com o seu nome e o de outra pessoa homônima cadastrada no mesmo programa de habitação. A Caixa e o município de Umorama terão que pagar solidariamente R$ 15 mil para cada um dos autores da ação. O casal ingressou com o processo na Justiça Federal em março de 2014. Em 2011, a mulher se cadastrou no programa de habitação. Em outubro de 2013, foi selecionada através de um sorteio para receber a casa no bairro. No mês seguinte, antes de assinar o contrato, ela foi informada do erro, pois o cadastro do número de identificação social selecionado não era o seu, mas sim o da pessoa homônima. O setor de habitação do município informou que ela não cumpria os requisitos para receber a casa popular. A Procuradoria Jurídica divulgou em nota que o município ainda não foi intimado sobre eventual acordo nesse sentido. E somente após ser formalmente intimado é que o município poderá se manifestar sobre o caso, inclusive interpondo adequados recursos em face da decisão, se é que forem cabíveis. Com imagens de Alan Gabriel, repórter Alex Miranda, para o programa do Tatu. Música Música